Indique-se 3 endereços para você comprar barato neste fim de semana, domingo, abrindo das 9 da manhã até as 6 da tarde, com a Vera atendendo você nos endereços. Ela não pode ficar nos 3 endereços simultaneamente, mas você também pode comprar com cheque pré. Anote o telefone 2169576, certo, Vera? Certo. Vem cá, vem cá, vem cá. Calça de moletom por quanto? 1-999. 1-999. Liso com mescla ou mescla com liso, 1-999. 1-999. As camisetas da Indique-se, veja só. Quanto? 1-999. 1-999 nessas estampas aqui, veja só. E tem também a famosa camiseta Indique-se em todas essas cores aqui, branca ou preta, com tons super gostosos. A bermuda, no caso o short aqui, está saindo por quanto? 1-999. Detalhe no bolso aqui, 1-999 e atrás também, 1-999. Essa é toda lisa e essa tem detalhe no bolso também e atrás, veja só. 1-999. Aqui, calça jeans por quanto, Vera? 2-490. 2-490. Detalhe do veludo aqui no bolsinho, veja só, para colocar na chave as moedas. 2-490. 2-490. Esse modelo também, olha só. 2-490 na Indique-se. Compre domingo a partir de 9 da unha até as 5 da tarde. Atenção, promoção só vai até sábado. Colete por quanto? 999. 999. O coletinho em jeans, 999. E o macaquinho é o grande lance. Macaquinho, está saindo por quanto? 999. 999 o macaquinho. 999. Todas as cores, inclusive o brancão. 999. E por esse preço, você compra a super sacola por quanto? 999 também. 3 endereços para você. Sapopemba, 3949, Vila Diva, Avenida Carrão, 2006, Vila Carrão e Rua Serra do Japi, 950, no Tatuapé. Anote o telefone. 216-957-6, domingo das 9 às 18, promoção até sábado. E detalhe, aceita chequinho pré.